O José Maria da Fonseca é uma empresa familiar, com uma longa história, quase 200 anos de história, de sete gerações da mesma família, já sou a sétima geração. O Muscatel de Subalem é um vinho embaixador da Península de Setúbal, um vinho fortificado. Portanto, é um vinho que tem um grau de tossura, mas ao mesmo tempo tem alguma acidez e, portanto, é um excelente vinho de celebração. A nossa relação com a Mercadona é uma excelente relação, começou desde o início da Mercadona em Portugal. Estamos muito contentes com esta parceria e vamos continuar a tentar desenvolver da melhor forma possível. Gostamos de que nos desafiem, de que exijam de nós, porque só isso é que nos faz tornar uma empresa melhor e com produtos cada vez melhores. Família de vinhos, vinhos de família, bem-vindos à nossa família em Mercadona. Saúde! Abertura 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 Abertura